Música Sou o professor Alessandro Cavacin Alves, do município de Itaperuçu, dou aula no Colégio Estadual José Pioli, da disciplina de Sociologia. Acompanhei o aluno Luiz Eduardo de Faria com o projeto de criação de murais para empregos divulgados nas escolas. O Geração Atitude incentivou muitos alunos do nosso colégio a pensarem como se formular uma lei e também como é o trabalho de um deputado, de um vereador. Nesse sentido, esse projeto é muito interessante e tem contribuído para a formação da cidadania dos nossos alunos.